Dia de Pins Até hoje me lembro dos bons momentos que passamos juntos Até hoje me lembro de quando eu era apenas um jovem correndo atrás de você Pra pelo menos ter uma chance de ficar com você Mas você me abandonou depois de um certo tempo A mágoa e a dor tomou conta de mim Mas pra que ficar lembrando dessa merda? Mas você vivia me dizendo que um dia iria voltar Auch sua vida Uh-oh-oh 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 Keep dies Você veria o meu sangue